Música 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 E aí, nesse momento, na pressa, a gente entrega os peixes pras mulheres que estão levadas pelos malários. Nesse momento, a gente entrega, que é só esse movimento aqui, né? Pegar o peixe, entregar. Pegar o peixe, entregar. E aí, a gente levanta. 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 A gente vai se pegar com os braços, se deve, assim vai tomar uma roupa, se deve, e vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Já vai, vai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.